A descoberta do rio Congo data de 1483, por Diogo Cão, em viagem de reconhecimento patrocinada por João II, rei português obstinado pela navegação oceânica. A iniciativa estatal era possibilitada pelo fluxo de ouro do país Acã, na África Ocidental, e pelo concurso de investidores italianos e de Flandres, os ricos europeus do tempo. Somente os portugueses tinham autorização do Papa para explorar as margens atlânticas africanas. As tentativas de converter os povos do litoral daquele continente, porém, não tinham obtido grandes resultados até ali. Nizinga Akuvu é batizado João I do Congo em 1491. O rei só governava diretamente cerca de 100 mil quilômetros quadrados, todos situados no noroeste da moderna Angola. A área, sob sua influência, contudo, era bem mais vasta. O estado de João I produzia excedentes, exibindo cidades de bom porte, que abrigavam vasta nobreza, ligada ao soberano pelas linhagens reconhecidas como nobres, parte da nacionalidade conga, composta ainda por alguns camponeses, comerciantes e artesãos. Os demais, entre os cerca de 2 milhões de habitantes, eram escravos. O Mani Sonho, senhor da região do Soio, na Foz do Congo, foi o primeiro a receber um nome português, Manuel. Com entusiasmo, abraçou a fé católica. O Mani Congo, rei de quem era tributário, não menos pressa tinha em aderir à religião de Roma. O exercício do poder, com a cobrança de impostos sobre os nacionais e povos vizinhos, dependia fortemente do simbolismo religioso associado ao soberano. Ele pareceu boa ideia adotar o rico arsenal de ornamentos católicos. Os bantos sabiam haver homens brancos de ouvir falar em árabes e berberes, mas não os viam com frequência e associavam a palidez da pele ao além, mais um fator a facilitar as conversões. Os nobres do Congo, no entanto, se dividiram. Os que se aproximaram dos portugueses ganharam sesmarias na ilha de São Tomé. Ali cultivam cana-de-açúcar, utilizando escravos comprados no Império do Benin. A ala oposta acabou convencendo o rei João I a abandonar o cristianismo. Um de seus filhos manteve-se católico, subindo ao trono em 1506, como Afonso I. mandaria cartas ao papa e ao rei de Portugal, pedindo a ordenação de bispos e o envio de missionários. Jovens do reino foram mandados à Europa para estudar. Ágrafos, os bantos aprenderam a ler e escrever em português. O rei lia o evangelho. Era fiel devoto, governando por 37 anos. Não abandonou, porém, a poligamia. Teve mais de 300 filhos, netos e bisnetos. Antes da chegada dos europeus, os bantos plantavam sorgo, inhames e dendê, além de criarem ovelhas, bois e cabras. Dominavam a metalurgia do ferro e do cobre, a riqueza mineral mais abundante. Agregariam aos cultivos milho e mandioca das Américas, incrementando a produção de excedentes. Havia diferenças entre o escravismo tradicional do Congo e o modelo dos islâmicos e dos cristãos, em que o escravizado é bem que se pode vender, modelo predominante também, na África ao norte da linha do Equador. Os escravos tradicionais eram considerados domésticos, não destinados à exportação, e alguns deles conheceriam a ascensão social na burocracia conga e dos demais reinos bantos. Não haveria resistência a vender outros, capturados em razias ou comprados em feiras do interior remoto, destinados ao novo mundo. As interdições temporárias ao comércio escravista atlântico se dariam por reivindicação de monopólio da atividade pelo rei do Congo, não por argumentos morais. As relações do conde do Soio e do rei do Congo com os portugueses conheceriam idas e vindas, altos e baixos, e envolveriam outros europeus, como os holandeses. Álvaro II, rei no início do século XVII, optou por fazer negócios com eles, em prejuízo dos portugueses, mas deixou claro que não aderiria ao protestantismo. Fazia questão de se manter católico, fiel à Roma. Portugal e Congo seguiriam unidos pela mesma fé. O que é 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 Tchau, tchau.